Olá, até a próxima sexta-feira, a vacina triviral que previne contra o sarampo, a cachumba e a rubéola vai estar disponível nos postos de saúde de ouro preto, incluindo no centro de saúde da UFOP, que fica aqui, no campus Morro do Cruzeiro. A campanha foi intensificada por causa do aumento do número de turistas que estão circulando aqui na região durante os Jogos da Copa América, que estão sendo realizados também em Belo Horizonte. Podem receber a imunização pessoas entre 1 e 49 anos de idade e vale lembrar que é necessário levar o cartão de vacinação. Na página da UFOP na internet, você confere mais detalhes sobre a campanha que está sendo realizada na cidade e nos distritos. É só acessar ufop.br. Outras notícias você confere no Plano Aberto. Assista o jornal no nosso canal na internet. Acesse youtube.com.br. TVUFOP.